Olá, bom dia! Tribunal de Contas da União identifica 350 mil pessoas que podem ter recebido auxílio emergencial irregularmente. Esse é um dos destaques desta edição e veja também. Ministério da Saúde assina parceria com a Universidade de Oxford. A primeira unidade de pesquisa da instituição britânica nas Américas será no Rio de Janeiro. Banco de Dados Genéticos. O governo federal inaugura terceiro centro de sequenciamento do Genomas Brasil. Balança comercial. Brasil tem saldo positivo na primeira semana de dezembro, tendência também registrada no acumulado do ano. Exemplo na educação. Método inovador de ensinar matemática leva professor de um Instituto Federal de Goiás a ganhar reconhecimento internacional. Hoje, 7 de dezembro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas e um minuto, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Agora é oficial. A Universidade Britânica de Oxford vai instalar a primeira unidade de pesquisa da instituição nas Américas, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A parceria foi firmada em cerimônia que contou com a participação de um representante da universidade e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Centro de Pesquisa funcionará no Rio de Janeiro e oferecerá cursos de mestrado, doutorado e atualização profissional, além de atuar no desenvolvimento de imunizantes e medicamentos para infecções. A Universidade Britânica de Oxford, em parceria com o Laboratório AstraZeneca e a Fiocruz, já está presente no país com a vacina contra o coronavírus. A vacina da AstraZeneca é um dos três imunizantes com registro definitivo na Anvisa e está sendo empregada no Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde, desde o começo deste ano. Dos 200 milhões de doses esperados para serem utilizados na imunização da população brasileira em 2021, 145 milhões e meio de doses já foram entregues até o começo de dezembro. Para a Campanha Nacional de Imunização do ano que vem, dos 354 milhões de doses previstas no enfrentamento à Covid-19, 120 milhões são da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz. E o Brasil também ganhou mais um laboratório para o sequenciamento genômico. Com a inauguração no Rio de Janeiro, são três unidades no país, uma particular e duas públicas, todas voltadas para desenvolver pesquisas sobre doenças raras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inaugurou o Laboratório de Biologia Molecular, professor doutor Fernando Eugênio Santos Cruz Filho, no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. A unidade faz parte do programa Genoma, que já possui outros dois laboratórios de sequenciamento genômico no país. Um no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e outro na Fiocruz, no Rio de Janeiro. A criação do banco vai sequenciar o material genético de brasileiros para buscar o diagnóstico e desenvolver o tratamento de doenças raras e complexas, como diversos tipos de câncer e doenças cardiovasculares. O Tribunal de Contas da União identificou indícios de irregularidade no pagamento do auxílio emergencial de 350 mil pessoas. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Esses indícios foram identificados após análise da folha de pagamento de abril a julho deste ano. Os auditores apontaram o descumprimento de critérios de elegibilidade com pagamentos indevidos, estimados em R$ 100 milhões. Por exemplo, a casa de beneficiários que recebiam auxílio emergencial, mas tinham vínculo formal de emprego em órgãos públicos, recebiam algum tipo de benefício da Previdência Social, ou outro tipo de auxílio do governo. Considerado ainda também, foram identificadas situações envolvendo empresários e também pessoas que estavam com o CPF irregular. Considerado o volume total de recursos movimentados pelo auxílio emergencial e da ordem de R$ 35 bilhões, esse índice de erros de inclusão é de apenas 0,31%, segundo o próprio Tribunal de Contas da União. Agora, os órgãos responsáveis por esses repasses vão ser comunicados para que esses cadastros de beneficiários possam ser revisados. O pagamento do auxílio, lembrando, foi encerrado no mês passado, com o fim do programa e a transferência dos beneficiários, inclusos no Cadastro Único do Governo Federal, para o novo programa social do governo, que é o Auxílio Brasil. Na semana passada, o Ministério da Cidadania começou a enviar mensagens de celular orientando essas pessoas que receberam o benefício de forma irregular para a devolução voluntária desses valores. Segundo a pasta, foram devolvidos já aos cofres públicos aproximadamente R$ 66 milhões no período de agosto a novembro deste ano. Renata, com você. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. O Ministério da Economia divulgou o resultado da balança comercial na primeira semana de dezembro. Segundo os cálculos da equipe econômica, o Brasil teve saldo positivo nas trocas com o exterior no período, tendência também registrada no acumulado do ano. Na primeira semana de dezembro deste ano, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de US$ 1 bilhão, O que representa um crescimento, pela média diária, de quase 200% em relação a dezembro de 2020. O resultado da semana passada foi atingido graças a exportações de pouco mais de US$ 4 bilhões e importações de cerca de US$ 3 bilhões. Com o resultado dos primeiros dias de dezembro, o saldo no acumulado do ano é superior a US$ 58 bilhões para a economia brasileira, que vendeu mais do que comprou do exterior no período. Em dezembro, houve altas nas vendas da agropecuária e das indústrias extrativa e de transformação, com destaques para a soja, minérios de ferro e de cobre, petróleo bruto, além de máquinas e equipamentos para dinamizar a produção. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro excluiu a empresa pública Casa da Moeda do Programa Nacional de Desestatização. Foi uma recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. De acordo com o governo, a medida provisória que encerrava a exclusividade do órgão para a fabricação de papel moeda, moeda metálica, impressão de selos e títulos da dívida pública, perdeu eficácia por não ter sido convertida em lei. A Casa da Moeda foi criada em 1694. O tema da sustentabilidade está presente na 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até o dia 10 de dezembro no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília. Quem falou sobre o assunto em entrevista ao programa de rádio a voz do Brasil foi o ministro Marcos Pontes. Nós temos todas as unidades do Ministério, unidades de pesquisa do Ministério, estão expondo aqui. E isso tem muitos envolventes. A gente ouve muito falar a respeito de Amazônia, não é? Então a gente tem toda uma parte aqui de biodiversidade, de todos os biomas, inclusive da Amazônia. Com todos os nossos projetos lá, o pessoal vai ficar realmente impressionado com o que é feito pelo Ministério dentro da Amazônia, com um desenvolvimento sustentável para valer. Projetos novos também, como os salas, que são laboratórios remotos. Projetos como o Amazon Face, que está sendo construído agora para medição de carbono. Mudanças no programa Universidade para Todos. A partir de agora, estudantes que frequentaram escolas privadas sem bolsa ou com bolsa parcial também podem participar do programa. Segundo o governo, a medida tem a meta de ampliar o acesso ao ensino superior e reduzir o número de vagas ociosas em universidades privadas. Antes, só podiam participar estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. O critério de renda para ingressar no programa foi mantido. Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve ter renda mensal de no máximo três salários mínimos por pessoa da família. A medida provisória do presidente Jair Bolsonaro foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está em vigor. O novo ensino médio começa a ser implantado gradualmente a partir do ano que vem. Segundo o cronograma do Ministério da Educação, as mudanças devem ser concluídas até 2024. O dia de finados no México é uma data festiva e para apresentar essa tradição cultural aos alunos, os professores de espanhol e de química dessa escola criaram um projeto. A integração de disciplinas é uma das diretrizes do novo ensino médio, que começou a ser implantado aqui como um projeto piloto. Eu, como professor de artes, a gente gosta muito de trocar ideias e também projetos. Ele atua na minha disciplina e eu atuo na disciplina dele com livre acesso. Oficialmente, o novo ensino médio tem início a partir do ano que vem em todo o país. Em 2022, com a implantação no primeiro ano. Em 2023, com o segundo. E deve estar concluído com as três séries em 2024. As escolas deverão aumentar a carga horária de 800 para 1.000 horas. Além de matérias como português, matemática e história, os alunos vão participar de cursos técnicos e profissionalizantes, dentro ou fora da escola. E a aula de inglês é obrigatória. Há também as aulas dos chamados itinerários formativos, onde os estudantes escolhem áreas de interesse e participam de projetos. Passa para o aluno a responsabilidade sobre o seu próprio futuro e passa a autonomia, que é o mais importante. A gente estabelece uma autonomia para o aluno com o novo ensino médio, onde ele pode traçar uma rota onde ele se identifique mais. Nós investimos mais de 330 milhões, abrangendo 3.500 escolas em todo o Brasil. Foram mais de 60 milhões de investimentos em formação de professores. O PNLD tem também um investimento significativo para adaptação do material. São centenas de milhões de reais. Um professor de matemática do Instituto Federal de Pameri, Goiás, criou um método inovador de ensinar a disciplina. Ele motiva os estudantes nas pesquisas científicas, que ajudam no tratamento de pacientes com mal de Parkinson, por exemplo. O projeto ganhou reconhecimento internacional e, pela primeira vez, o Brasil ficou entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize 2021, considerado o Prêmio Nobel da Educação. Professor, há 11 anos, esse pesquisador descobriu que números e linhas podem ir além de cálculos e formas geométricas. Ele criou o projeto MATICS. Nas aulas que ministra os jovens no Instituto Federal Goiano, transforma o ensino da matemática em matéria-prima importante para estimular os alunos a criarem soluções que auxiliem no tratamento de pacientes com doença de Parkinson nos hospitais da região. Os alunos criam utilizando a tecnologia. A gente poderia colocar uma base, por debaixo colocar os fios e bem no meio a gente colocar o centro com o fio pé. Porque aí, quem não consegue ficar de pé, a pessoa que tem o Parkinson, ela só vai encostar um dos pés aqui, vai estar descalço, e o jogo vai funcionar sem ele sequer segurar nadinho. O método de ensinar matemática do professor Greiton Azevedo teve início em 2014 nas Escolas Públicas da Educação Básica de Goiás e hoje já soma mais de 3 mil alunos participantes. O projeto ganhou atenção internacional. Esse prêmio é considerado o Nobel da Educação. Ter chegado até os 50 para nós não é o final. É o início de uma grande trajetória que nós temos de mudar a nossa comunidade a partir de uma educação de qualidade, uma ciência de qualidade que beneficia pessoas em sociedade. A professora americana Keisha Torpe, que criou um projeto de educação universitária para estudantes de baixa renda, foi a vencedora do Global Teacher Prize 2021. Termina hoje em São José dos Campos, São Paulo, o maior evento esportivo no país para pessoas surdas, a Surdo Olimpíada Nacional. O evento começou no sábado com a participação de 740 atletas de 18 estados que disputam 15 modalidades. A competição tem patrocínio das Loterias Caixa e também conta com 1 milhão e 200 mil reais em investimentos do Ministério da Cidadania. A Surdo Olimpíada serve como seletiva para montar as equipes que vão representar o Brasil na Defline Picks, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que será entre 1º e 15 de maio. A competição deve reunir cerca de 8 mil atletas em 21 modalidades. Mais de 75 países já confirmaram participação. Para rever as reportagens de hoje, é só acessar as nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Nos encontramos amanhã, às 8 horas, aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau.